Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Começa a colheita da safra 2019-2020 de soja em Mato Grosso. A produtividade das primeiras áreas já supera a média prevista para o Estado. A Caixa Federal reduz em até 54% as taxas de juros do crédito rural. E ainda, a taxa de desemprego no Brasil recua pela segunda vez consecutiva e atinge o menor índice desde março de 2016. Tem tudo isso e tem mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A Caixa Econômica cortou em até 54% os juros para as contratações de crédito rural. As novas taxas vão ser destinadas a custeio, investimento, comercialização e industrialização. Nós preparamos aqui algumas telas para comparar essa redução com o que foi estabelecido no plano safra agora, 19-20. Vejam comigo. De acordo com a Caixa, para custeio geral, houve uma queda de 1,5 ponto percentual. Ou seja, o plano safra tem uma taxa geral de 8% ao ano. A Caixa Econômica levou o limite mínimo a 6,5%. Pronamp, custeio, plano safra prevê taxa de 6% ao ano. A Caixa Econômica agora, uma taxa mínima de 5% para o custeio no Pronamp, uma redução de 1 ponto percentual. Para o Pronamp, investimento saiu de 7% para 5,7%, queda de 1,3 ponto percentual. E bancos e cooperativas que contavam com taxa no plano safra de 8%, até 8%, agora começam numa taxa de juros mínima de 3,7%. Ou seja, vamos destacar aqui com ênfase que essa é a taxa de juros mínima a partir deste valor. Agora, a Caixa Econômica Federal anunciando essa redução nos juros do plano safra. E o especialista em crédito rural e ex-diretor da Federação Brasileira de Bancos, Ademir Uvian, avaliou como excelente a notícia de que a Caixa Econômica reduziu o limite mínimo dos juros do crédito rural. Segundo ele, o movimento feito pelo Banco Estatal pode levar outros bancos a também cortar taxas. Excelente notícia. Isso demonstra que os juros estão muito altos e tem bastante gordura e que pode ter um grande corte. A questão da Caixa sair na frente é de fundamental importância. Isso demonstra que ela está saindo de um alinhamento que vinha há muitos anos com os bancos na Febraban. Tem uma hegemonia no sistema financeiro que precisa ser quebrada. Esse é o grande desafio do governo para frente, para esse ano de 2020. É trazer os juros aos patamares de racionalidade. E a Caixa vem constantemente noticiando queda na taxa de juros, redução na taxa de juros. Isso demonstra que ela pode, sim, reduzir a taxa de juros sem prejudicar e sem levar a instituição a um desequilíbrio financeiro. Portanto, é um sinal que os outros bancos grandes, como Itaú, Bradesco, Santander, inclusive Banco do Brasil, dentre outros, podem, sim, perfeitamente alinhar as suas taxas de juros à realidade do mercado. Com taxa Selic de 4,5%, com uma inflação controlada, com perspectiva de taxa de juros controlada e inflação, não tem motivos nenhum, nenhum, não há justificativas. E eu conheço muito bem por dentro do sistema financeiro, quando era diretor da FEBRABAN, que tem, sim, muita margem para ser cortada. Tem muita gordura para ser cortada. Tem muito custo para ser reduzido. A questão só é querer fazer. E me parece que o sistema financeiro, dentro desse monopólio que foi construído ao longo dos anos, estão aí numa situação bastante confortável, bastante na sombra dos bancos públicos. Então, enquanto os bancos públicos não começam a se mexer com redução, os privados não vêm na mesma linha. Eles não precisam, na verdade, reduzir, porque o banco público não está reduzindo. Então, vem sempre essa justificativa de que a inadimplência é alta. Não é alta, não. Quando decompõem esses números aí, os bancos têm suficientemente ferramentas, instrumentos e informações para analisar o crédito. Bom, vamos continuar repercutindo as notícias do mercado e de crédito com expectativas para 2020. E também estamos atentos ao início da colheita da safra de soja. Começou lá em Mato Grosso. Ontem à tarde, as máquinas foram para o campo, em algumas fazendas do Médio Norte do Estado. E lá em Cuiabá, capital de Mato Grosso, está o jornalista Luiz Patrone, que tem as informações para nos contar qual foi o rendimento dessas lavouras colhidas por aí, as primeiras desse novo ciclo. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Felizmente, foi possível a colheita. Ontem a gente anunciava aqui no Mercado e Companhia que havia previsão, a perspectiva do início da colheita já na tarde de ontem, ali no Médio Norte do Estado, no eixo da 163, especificamente nos municípios de Novo Biratã e também em Sorriso, Sorriso, que é o maior produtor de soja do mundo. Também já tem máquina no campo, pessoal, já começando os trabalhos. Quanto ao desempenho, um desempenho satisfatório na avaliação dos produtores, nos dois casos, nas duas fazendas que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho na reportagem feita pelo Pedro Silvestre, um rendimento acima de 60 sacas por hectare de média, que é um rendimento que supera, Kellen, a média prevista aqui para Mato Grosso. A média de segundo e meia deve girar em torno de 56, pouquinho mais que isso, sacas por hectare aqui em Mato Grosso. Claro, isso a média geral e as primeiras áreas, portanto, apresentando rendimento superior. Claro que tem muita água pela frente ainda, muita coisa para rolar, até para definir qual vai ser o rendimento dessas propriedades e, claro, o rendimento geral aqui em Mato Grosso. Mas é sempre bom começar com um bom desempenho, com bons resultados na avaliação dos próprios produtores. Vamos, então, acompanhar esse registro das primeiras colheitas dessa safra 2019 e 2020 aqui em Mato Grosso, feitos pelo repórter Pedro Silvestre, que se deslocou ontem até a região médio-norte aqui do estado para acompanhar e trazer isso em primeira mão aqui para o Mercado e Companhia. Vamos ver. A movimentação de máquinas e caminhões na fazenda Vale do Rio Celeste, em Novo Biratã, tem um motivo. Por aqui já tem soja madura, granada no pé. A colheita começou 15 dias mais cedo nesta safra. Dos 18 mil hectares cultivados, 300 estão prontos. Segundo o gerente técnico, a semente usada nesses talhões é de ciclo precoce, 95 dias. Uma estratégia para garantir o espaço e a janela ideal para a segunda safra de algodão. Aqui nós plantemos cedo, né? Nós tivemos muita sorte aqui nessa região que choveu bem para nós, né? Então, é bem adiantado. Nós nunca colhemos antes do dia 25, dia 1º, né? Então, esse ano foi o primeiro ano que adiantou bem, né? Então, choveu bem nessa região nossa que choveu bem. Material precoce, estamos colhendo. Você tem uma janela tranquila aí para safrinha. Isso, o algodão agora está em cima do pedido, vai dar até janeiro aí, né? Tipo assim, o algodão bom, eles falam até janeiro, então vai dar certo ainda no ensino do ponto. O desempenho alcançado nos primeiros talhões também foi comemorado. Vai dar uns 662 sacos de média. Nós esperamos aumentar ainda mais. Esperando o que mais? Pelo menos uns 65, né? 65, 68 já estaria bom. Mas tem bagagem para isso, né? A gente está vendo aqui a qualidade da soja, tem bagagem para isso, né? Tem, tem. O material é bom, o tempo ajudou bastante e trabalhando para isso, né? Então, agora é esperar o resultado. Materiais excelentes aí que tem tudo para dar uma produção tão boa, ou tão boa quanto, ou até bem melhor do que essa que a gente está vendo aqui. Todo o restante da área foi muito bem corrigido, da mesma forma. Então, a gente não deve ficar surpreso aí. Daqui para frente é torcer para o tempo ajudar e que a colheita corra tudo bem aí para todo mundo. De acordo com o Sindicato Rural de Novo Biratã, cerca de 415 mil hectares foram cultivados com soja nesta safra no município. A expectativa é superar a produtividade média do ciclo passado, chegando a 58 sacas por hectare. Em Sorriso, o maior município produtor de soja do mundo também tem máquina acelerando no campo. A fazenda Nossa Senhora do Carmo deu início à colheita dos primeiros 200 dos 2.670 hectares cultivados com soja na propriedade. A expectativa é de 60, 65 sacos na área e a parte que colheu molho dá 63 sacos em média, mas a expectativa é 65 por ali até o final da colheita. Em Mato Grosso, as lavouras de soja ocupam mais de 9.775.000 hectares nesta safra. A estimativa do IMEA é de que a produção passe de 33 milhões de toneladas, cerca de 1,5% a mais que na safra passada. Por enquanto, a gente vê um cenário muito otimista em questão de produtividade no estado. A gente sabe que alguns lugares tiveram problema, tiveram seca, mas está aí. As chuvas vieram bem reguladas, até faltando um pouco no início, mas isso não atrapalhou no desenvolvimento das plantas. A gente vê por aí que as lavouras estão com um porte de plantas muito bom, ela se desenvolveu, então, de certo modo, até ajudou em muitos lugares essa chuva um pouco mais escassa. E agora, no mês de dezembro, que já deveria estar aquele clima nublado, falta de luminosidade, o clima segue chovendo melhor e com uma boa luminosidade. Isso é excelente para o enchimento de grãos. Então, aqui dentro do estado, no geral, que a gente conversa com os produtores, a expectativa é muito boa de produtividade esse ano. Está aí, Kellen. Registro feito em primeira mão, agradecendo, claro, ao repórter Pedro Silvestre, e também o pessoal das fazendas, a Nova Umbiratã, o pessoal da fazenda Rio Celeste, o Alexandre Lerman também, produtor rural, que mandou depois um vídeo comentando ali como que foi esse primeiro dia de colheita. E o pessoal da fazenda Nossa Senhora do Carmo, lá em Sorriso, a Gentil Bavarisco, também o pai dele ali, que é produtor rural, mandando também um vídeo registrando, participando dessa cobertura, desse início de colheita de safra 19 e 20 aqui em Mato Grosso. Muito bom poder mostrar em primeira mão para todo o Brasil essa colheita que começou com rendimentos superiores à expectativa que o IMEA tem para a média do estado. Que bom! Obrigada a vocês de Mato Grosso e a todos os produtores que nos ajudaram a construir essa reportagem. O índice Bovespa atingiu um novo recorde, chegou aos 118 mil pontos. No ano, o Ibovespa acumula ganhos de 33,35%. Será que estes dois indicadores, queda na taxa de desemprego e recorde no índice da Bolsa de Valores, indicam que o ano de 2020 será de economia aquecida no Brasil? Essa pergunta eu dirijo já ao economista-chefe da Necton, corretor, o André Perfeito. Boa tarde, André. Esses indicadores estão sinalizando para um 2020 com quais condições? Olha, bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que está em um rali de fim de ano. O mercado está absolutamente enrasmado com esse final de ano. Hoje vai ter alguma queda, normal, se bem, bater um recorde atrás de recorde. E sim, eu acho que os dados de tudo a bolsa, mas os dados do emprego trazem algumas coisas interessantes. É verdade que existem muitos desempregados no Brasil. E é verdade também que a gente está em uma situação ainda de bastante fragilidade no mercado, mas está melhorando, sem dúvida nenhuma. Você pega os dados como a massa salarial, subiu mais de 2% em relação ao trimestre anterior e mais de 3% em relação ao período, ao ano passado. Então, isso aí mostra que tem mais dinheiro na mesa. Se tem mais dinheiro na mesa, deve ter mais atividade na mesa também, sem dúvida nenhuma. Então, isso daí deve animar aí os investidores e também devo rever para cima a minha projeção de PIB para o ano que vem. Até se precisar de mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, deve ter um 2020 melhor. Bom, isso quer dizer que você prevê um crescimento de quanto agora para o PIB em 2020? Você falou em rever para cima a sua projeção. Então, eu estava com 2%, eu devo revisar para 2,5%, porque a gente tem duas coisas muito positivas. Porque esses dados que se pegam, é verdade que a gente tem uma informalidade muito grande. É verdade que surgiu muito emprego novo, tipo Ré, Uber, esse tipo de coisa. Mas também é verdade que você está tendo um investimento muito forte, principalmente na produção civil. E isso daí está contra tanto trabalhadores formais. O número de trabalhadores com carteira assinada nesse último final é muito bom. Então, isso daí é que tende a ser um pouco mais firme. Então, deve subir um pouco mais, 2,5% me parece. A jovem tem que rever isso daí de São Paulo, mas muito provavelmente deve ser um pouco mais para cima, sim. André, o índice da Bolsa de Valores atingiu o patamar recorde na abertura de hoje. A taxa de desembrego caiu e você já sinaliza para a nossa audiência que pretende revisar para cima a sua expectativa de crescimento da economia em 2020. Ou seja, há um cenário de otimismo dando o tom para o início deste 2020. Qual é o efeito disso no câmbio, já que o dólar hoje chegou a R$ 4,04 na mínima do pregão? Em relação ao câmbio, ainda continua surgindo um pouco de cautela. Eu acho que existem alguns motivos que conspiram para um real mais fraco ou um dólar mais forte. A gente acha que está tudo muito resolvido. Vamos segurar um pouco essa entusiasmo. Agora, por outro lado, o que a gente tem aí, quando se trata de atividade, sem dúvida alguma, são indicadores, aos poucos, melhorando, mas de forma muito constante. A gente gostaria, obviamente, que fosse mais forte, seria desejado que fosse mais forte, mas seria também um erro, um equívoco, a gente não vê essa melhora continuada. Em relação ao câmbio, só um pequeno detalhe. Se os juros continuam caindo muito forte, a atratividade do real fica também um pouco mais fragilizada. Então, às vezes, porque a gente está indo bem, porque às vezes o real acaba progressando um pouco. E a gente vai precisar de ajuda do resto, um pouco de ajuda do resto do mundo. A Argentina, que sempre foi um grande parceiro nosso, precisa de novo, para exportar mais. Mas o agronegócio, acho que está bastante, não vou dizer que em dado, mas está em um bom momento. A China continua demandando fortemente, o que aconteceu recentemente com bovinos, mostra-se que passa para subir os produtos do campo. Então, tem que continuar sendo um ano benigno também para o produtor rural. André, me chamou a atenção quando você disse que nem tudo está resolvido e que esse humor, esse otimismo, que parece ser de entusiasmo, pode ser afetado por algo que você não mencionou que é. O que pode acabar com esse cenário, na sua opinião, ou minimamente tirar o fôlego? Então, na verdade, a gente viu essa bolsa subida fortemente porque os juros caíram praticamente ao longo de 2019. A pergunta é, os juros vão continuar caindo em 2020? A resposta é, não, não vai continuar caindo. Agora, o que vai ser agora, que é esse que é o bolo do gato, por exemplo, é que esses juros baixos não precisam se concretizar em atividade econômica. Então, o que eu quero ver é justamente esses juros encontrando seu espaço no sentido econômico. Então, desde o produtor rural renovar um equipamento, ou alguém na cidade renovar a sua indústria, esse juros, esse dinheiro vai ter que encontrar onde cair, porque não vai ser mais na Bolsa. A Bolsa já subiu bastante, não quero dizer que a Bolsa não vai continuar subindo, mas nessa velocidade seria o dinheiro. Então, eu acho que está nesse momento, que além desses juros baixos, essa montanha de dinheiro tem que agora cair na realidade, cair na real, por assim dizer. E é isso que a gente tem que ver aos poucos. Por isso que eu estou com alguma cautela, mas os sinais são positivos. O emprego está num patamar razoável, a gente tem investimento no setor de posição civil indo bem, e até o câmbio, que parecia ser mais preocupante, recuou um pouco. Então, não dá para ficar otimista, começar assim. Não é nem ano novo, né? Essa década nova aí com um pouco mais de otimismo. Para ampliar a produção de grãos para a ração e driblar o custo logístico em Santa Catarina com a compra de milho de outros estados e países vizinhos, a Seara, uma das maiores processadoras de frangos e suínos do país, está trabalhando junto aos produtores rurais do Estado para incentivar o plantio de culturas de inverno, como o trigo e cevada, por exemplo. Vamos entender este plano e os efeitos disso na vida prática do produtor que nos assiste em uma conversa com Henrique Araújo, que é gerente de suprimentos da Seara. Henrique, boa tarde. Qual é a iniciativa que vocês estão costurando junto com o produtor? Qual é o incentivo para o produtor cultivar essas culturas de inverno? Ajudar a Santa Catarina a conseguir suprir um pouco do déficit que Santa Catarina tem no segundo semestre. Santa Catarina hoje fica devendo 4,6 milhões de toneladas frente ao seu consumo. Então a Seara quer ajudar os produtores a produzir esses outros tipos de cultura, como trigo, perigrilho, cevada e até mesmo sorvo, para que a gente consiga ajudar a diminuir esse déficit no Estado. Então em vez de trazer produtos de outros Estados, a gente consiga deixar o produto dentro de casa. O que significa ajudar? Significa que aquele produtor que atender ao convite de vocês e decidir fazer o cultivo deste trigo, dessa cevada, no inverno, nessa cultura de inverno, vai ter garantia de preço? Vocês vão comprar a produção? Exatamente. Então a Seara hoje ela se disponibiliza a estar no mercado 100% do tempo para o produtor. Então o produtor ele consegue a qualquer momento ligar para a Seara, ele vai ter um preço de quanto que a Seara vai pagar nesse trigo ou qualquer outro tipo de produto, hoje e até 1 ou 2 anos para frente. Baseado nesse preço, o produtor consegue fazer sua conta, descobrir se é rentável ou não plantar. E sendo rentável, a Seara vai lá e já faz a compra antecipada do produto. Faz a compra antecipada com o valor, por exemplo, hoje quanto que está se pagando pelo trigo na região de Santa Catarina? Tanto. Então eu decido produzir e aí há algum subsídio para os insumos ou não? É tudo por conta do produtor? É tudo por conta do produtor. A Seara ela entra só como garantidora da compra, né? Mas junto com o contrato de compra da Seara, o produtor consegue pegar esse contrato e entrar em contato com uma instituição financeira e descontar o valor para que ele consiga antecipar o valor dessa venda futura dele. A gente está falando aqui de produtores de Santa Catarina. É só para produtor de Santa Catarina esse programa de incentivo? Na verdade, não. A Seara hoje trabalha com o Brasil inteiro incentivando essas culturas. Então a gente já tem um trabalho mais forte na região do Goiás e Minas Gerais de São Paulo, onde o incentivo à cultura do surgo já é muito grande. Estamos fazendo um trabalho agora mais pesado na região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde alguns produtores já começaram a plantar um pouco mais de trigo e treguilho e alguns outros pequenos casos acreditando no surgo também. Isso tudo porque a Seara está preocupada com o suprimento do mercado de proteína animal, dado a alta do preço do milho e dada a escassez do produto? Exatamente. Hoje o Brasil se tornou um grande player no mercado exportador de milho, né? Então se você pegar o último ano, o Brasil exportou quase 40 milhões de toneladas esse ano presente e isso tira produto do mercado doméstico, né? Então a dificuldade com as indústrias que precisam de milho para abastecer as suas fábricas é cada vez maior. Então a gente precisa achar maneiras de ou refecer esse produto dentro do Brasil ou até mesmo produzir outros tipos de cultura para que se o milho for exportado a gente tenha outras alternativas para conseguir fazer a alimentação dos animais no campo. Agora diga para a gente, o produtor que está nos assistindo ouviu você dizer que há um programa de parceria que incentiva a produção de culturas de inverno numa tentativa da Seara de ampliar o seu leque de opções na hora do fornecimento da ração animal. O produtor que está ali fazendo seus cálculos para a safra de 2020 se sentiu interessado. Bom, se a empresa está dizendo que vai me garantir o preço de compra do meu produto, talvez eu me interesse em fazer a semeadura dessa cultura. Onde esse produtor tem que ir para fechar esse negócio com vocês, para ter mais detalhes desse consórcio? A Seara tem um comprador de grãos espalhado em todos os estados que ela atua. Então se a gente falar de Santa Catarina, a gente tem tanto um cara responsável na região oeste ou uma outra pessoa na região próximo do litoral, que estão onde a gente tem as unidades de consumo. Basta o produtor em algumas das nossas unidades, ele consegue pegar o contato desse comprador com facilidade e aí é só manter o contato diário com a pessoa. Todo dia ela consegue informar o preço e ela já tem autonomia suficiente para fechar qualquer contrato. Quantos produtores vocês almejam atingir em 2020 nesse sistema de consórcio? Na verdade a gente trabalha por produção, então a nossa ideia inicial é conseguir pelo menos 10 a 20 mil toneladas de produtos alternativos já no próximo ano. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br. Acesse canalrural.com.br